Olá humanos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje mostrarei a Avenida Severo Dulhos e a Avenida das Indústrias, localizadas na zona norte de Porto Alegre. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. E não se esqueça do CCC, curta, comente e compartilhe o vídeo. E vem comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Agora saímos momentaneamente da Avenida Severo Dulhos e entramos na Avenida das Indústrias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Música E agora retornamos para Vinda Severo Dúlios. Música 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 espero que tenham gostado do vídeo e se você ainda não é inscrito se inscreva-se pois isso é muito importante para o crescimento do canal e não se esqueça do CCC curta comente e compartilhe o vídeo até a próxima E aí